Estão me olhando para o que eu tenho que falar. Normalmente, nesses lugares que eu estou sério, eu falo. Mas nem é isso que eu sempre gosto de falar aqui. Vocês ouviram esse menino cantar aqui? Estão ouvindo desde o começo. É um momento em que eu fico imaginando que vocês já estão apaixonados por esses músicos. Eu estaria. Não estou há muito tempo, tanto que eu carrego comigo. Então, aquele cara ali, ele é um compositor maravilhoso. Ele toca cavaquinho, toca violão. Ele está fazendo um disco. Ele faz filinho, que é uma graça que eu gosto de ter filinho. Ele gravou todas as permissões no disco. Cara, eu sou fominha. Eu que estou fominha de vocês. Então, ele nasceu num lugar muito importante para o samba no Brasil, no Rio de Janeiro. O nome dele é Thiago da Serrinha. Ali, na abertura do show, apareceu o Pretinho da Serrinha. O Pretinho, ele faz parte também dessa banda, mas no Carnaval o Pretinho não é de ninguém. Eu perdi o Pretinho nesses quatro dias, mas em compensação eu ganhei. Às vezes a gente acha que está perdendo e a gente está ganhando. Então, a gente ganhou a presença desse cara, que é também amigo e mestre desses personistas todos, que hoje em dia são grandes criadores e caras que tocam todo tipo de vertente de música brasileira. Estou muito feliz de ter ele aqui. Ainda tem esse sorriso que é covardia. Não precisava, entendeu? Chamou a atenção demais. Mas o nome dele agora peguei para mim e olhei e disse, Olha, quando você for mandar alguém te substituir, pensa bem. Mas pode te dar problema no futuro. Paulino Dias. Um abraço de seus cabelos prateados, esse cara que é um grande violonista e um professor. A gente descobriu durante os ensaios, ele dava alma há muito tempo numa escola e toda vez que chegava na letra Z, ele levantava e falava assim, Alguém conhece essas velhas? Nunca tem a alma. Então, eu como, né, posso dizer uma péssima aluna que fui mesmo, mas agora a pior aluna convida o mestre para tocar Domingos Teixeira. E esse sorriso que muita gente que vai me ver cantar já conhece, porque eu grudei nesse cara também há muitos anos. Eu acho que conhecia aqui, não foi? Pode ser ela. Eu conheci esse sujeito aqui nesse dia, porque ele tocava na Jazz Sinfônica. E aí eu entrei, nessa hora do ensaio, tá no trem, olhei e vi um... Ele tá meio enorme, enorme, grande e meio. Oxe, causou expectativa, deve tocar. Você gosta de instrumento, né, ou você não toca nada ou você toca um. E aí, claro, óbvio, foi um grande músico. De lá pra cá, eu só vejo esse cara crescer. E é uma delícia, algumas dessas vezes, ver ele crescer do meu lado, fazendo tantas coisas diferentes e absurdas, porque ele aceita fazer todas as coisas absurdas. E acho que isso aqui é um destino que tem razão. A gente não vai nunca se separar. E eu aprendo com ele, ele me dá gás, ele me estimula. Quando tudo parece meio estranho, eu olho pra ele e a gente se entende. E, além de tudo, esse cara acredita que música cura o ego de Ser Santos. Aplausos Eu abri no cantinho o nosso mascote. É... Pois é, eu conheci esse menino... Não roubei ele de ninguém, tá? Mas eu conheci tocando com outra pessoa. Aí eu olhei e falei, poxa, que amor. Mas aí ela entrou de férias e tal. Eu falei, será? Aí a gente começou a trabalhar. E ele tem essa propriedade de ser tão jovem e parecer que vive dentro da música há muitas e muitas gerações. E ele traz pra gente um gás, mas é um gás tranquilo, de quem está no seu habitat. Então, ele é meu parceiro já. Ele toca um monte de instrumentos, é compositor. Esse menino faz de tudo um pouco. No momento, ele tá aqui comigo. Pedro João. Aplausos Eu vou cantar uma música que eu ganhei do Pretinho. Você quer que não venda? Deixa uma música pra mim. E o Pretinho é o meu irmão. O meu grande irmão. Pretinho da Serrinha. Fred Camacho. Leandro Fábio. Um samba que eu amei. Que tá gravado num disco pequeno. Parece uma coisa antiga. Parece uma coisa que já era nossa. Vamos lá. Chega de fato. Que tá gravado num disco. O meu laço se desfez. Não tem mais argumento. E nem segunda vez. Vou me recomporregar meu coração. Pra colher as flores em qualquer estação Já mudei os móveis de lugar De você não quero mais lembrar E pra resumir, me deixa lá Eu quero sair, preciso me mudar Eu vou ser feliz, cansei de chorar Um novo amor há de chegar Pra falar o que aconteceu Se você não sabe quem não quer sou eu Põe o papo abaixo, por laços que cheios Não tem mais argumento e nem segunda vez Vou me recuperar, me batalhe o coração Pra colher as flores em qualquer estação Já mudei os móveis de lugar De você não quero mais lembrar E pra resumir, me deixa lá Eu quero sair, preciso me encontrar Eu vou ser feliz, cansei de chorar Um novo amor há de chegar E pra resumir, me deixa lá Eu quero sair, preciso me encontrar Eu vou ser feliz, cansei de chorar Um novo amor há de chegar Um novo amor há de chegar Um novo amor há de chegar